Muito mal, muito mal, muito mal Na fita aqui, estúdio Morche, Gê Marcelo Doni Satisfação, rapaziada, e aí MC Tiozinho? Bomba no YouTube, bomba no YouTube essa parada aí Novo sócio do Anistia de Frota Mesma total? Tá escuro, tá escuro Isso aí, rapaziada, mais um trampo aqui no Morche, MC Tiozinho É nóis Esquema Barro, ó Aqui a forma aqui Aqui, ó Abatida, 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 abatida É o adversário do homem Abatida, abatida, abatida É Vai tomar, não vai ser fora Certo? Hoje eu tenho que ser dentro de N oportunidades de falar pro cara sem falar nada Sabe por que eu não falei nada? Adivinha